Há cerca de 6 mil anos, surgiram no vale do Rio Indo, hoje localizado no Paquistão, os primeiros assentamentos agrícolas do que seria mais tarde conhecido como subcontinente indiano. Região que é palco do surgimento da civilização indiana, que será o tema central desse vídeo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em 2500 a.C. esses assentamentos haviam se transformado em cidades com sistema de esgoto, ruas em ângulo reto e construções elevadas que possivelmente eram santuários. Seus habitantes criavam gado, plantavam trigo e cevada e comercializavam com outros povos. Conheciam o cobre, o bronze, a prata e o ouro. Uma dessas cidades era Arapa. Por volta de 2000 a.C. os Arapenses, que é um nome derivado de Arapa, começaram a migrar para o sul em direção ao rio Ganges. 500 anos depois, toda a região foi invadida por povos indo-europeus ou arianos vindos do norte. Falarei brevemente agora sobre a formação da sociedade védica. A superioridade cultural dos Arapenses fez com que os invasores assimilassem parte de sua cultura. Nômades, os arianos, passaram a viver como sedentários. A sua língua, que era o sânscrito, foram acrescentadas palavras do idioma arapense, que era a língua drabídica. Suas crenças também se fundiram com a do povo conquistado, dando origem ao hinduísmo, cujos princípios estão registrados nos Vedas, que são textos sagrados que dão nome ao período. Período este que vai dos séculos XV antes de Cristo ao sétimo depois de Cristo. A sociedade védica, que é o nome que designa a civilização surgida dessa fusão entre duas culturas, estava organizada em castas, que são grupos compostos de pessoas que exercem a mesma profissão. O sistema de castas é tão fechado que pessoas nascidas em uma casta não podem passar para outra. Havia, originariamente, quatro castas. A primeira casta era composta pelos sacerdotes, conhecidos como brâmanes. A segunda, composta pelos guerreiros e nobres, conhecidos como chátrias. A terceira era composta pelos mercadores, conhecidos como vaixás. E, por fim, a quarta casta, que era composta pelos sudras, que eram povos não áreas, em geral, constituídos pelos trabalhadores. Abaixo de todos estavam os párias ou intocáveis, que eram pessoas excluídas do convívio social e desprovidas de direitos. Com o passar dos séculos, tais castas foram subdivididas em centenas de outras que, em parte, se mantém ainda hoje, embora tenham sido extintas pela legislação da Índia moderna. Falarei agora um pouco sobre a Índia sob domínio estrangeiro. Em 521 a.C., a Índia foi invadida e dominada pelos persas e, em 326 a.C., pelas forças do rei macedônio Alexandre o Grande. A reação indiana veio em 321 a.C., quando Chandra Gupta Maurya venceu os macedônios e fundou o Império Maurya, que durou até 184 a.C. Sobreveio, então, um período de desordem e invasões de povos estrangeiros. Em 320 d.C., finalmente, Chandra Gupta I conquistou o poder e refundou o Império Indiano. A dinastia Gupta, inaugurada por ele, reinou até o fim do século V, quando a Índia entrou novamente em crise. Em 711, os árabes conquistaram boa parte do território indiano, para onde levaram o islamismo. A nova fé logo se propagou entre amplas camadas da população, para os quais a mensagem de Maomé, que postula a igualdade de todos perante Deus, representava uma forma de escapar as desigualdades imposta pelo rígido sistema de castas que imperava na Índia. Em 1498, chegou a Calicut, na costa oriental da Índia, a esquadra do almirante português Vasco da Gama. A partir de então, os contatos entre indianos e ocidentais se intensificaram. Nos séculos XVI e XVII, ingleses e holandeses criaram companhias de comércio para negociar com a região, que chamavam de Índias. Em 1690, os ingleses fundaram aí a cidade de Calcutá, e após a Guerra dos Sete Anos com a França, que durou de 1756 a 1763, estabeleceram seu domínio sobre a Índia. Falarei agora brevemente sobre o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo é uma das grandes religiões antigas que chegaram até o presente. Trata-se de uma crença que admite muitos deuses, entre os quais se distinguem três figuras principais, que são Brahma, o Criador, e suas manifestações complementares, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Por volta de 445 a.C., um príncipe indiano chamado Siddhartha Gautama dizia ter tido uma iluminação divina, a partir da qual renunciou à riqueza e tornou-se um asceta errante. Passou então a ser chamado de Buda, que significa iluminado. De seus ensinamentos surgiu o budismo, que é uma doutrina que prega a superação da miséria e do sofrimento por meio de um processo de purificação moral e intelectual. O budismo não é estritamente uma religião, mas sim uma regra de vida que ensina a forma de libertar-se das baixezas e sofrimento da condição humana por meio da renúncia ao desejo. Em vida, Buda conquistou muitos adeptos, mas o hinduísmo ainda se mantinha como principal religião dos indianos. Foi com a conversão do imperador Ahsoka durante o Império Maurya que o budismo se tornou popular na Índia. Segundo Zeymer, que é um estudioso da filosofia indiana, a conversão do rei Ahsoka à fé budista equipara-se em importância para o Oriente à conversão de Constantino, o Grande, ao cristianismo para o Ocidente. Devido a sua proteção real, o que começara como uma doutrina de severos exercícios espirituais passou a ser uma religião amplamente propagada, próspera e popular. O budismo manteve-se popular na Índia até a ascensão do Império Gupta, que vai dos séculos IV ao VI d.C., quando o hinduísmo voltou a ganhar força. Apesar disso, a doutrina criada por Buda se espalhou pelo Oriente, conquistando seguidores na China e, sobretudo, no Japão, onde o budismo é a religião de maior número de fiéis. Falarei agora sobre o Império Kaimer. Desde o início da Era Cristã, as populações do Sudeste Asiático, que é uma região onde hoje se encontra o Camboja, o Vietnã, o Laos, a Miama, a Tailândia, a Indonésia, a Malásia e Filipinas, mantinham intensos contatos comerciais com outras regiões, em especial com a China e a Índia. De tais contatos, os mais significativos para a região foram os mantidos com os indianos, que levaram para lá aspectos de sua cultura, entre os quais o hinduísmo e o budismo. Alguns reinos ocupavam a região. Um deles era o Reino de Funan, que se encontrava no Baixo Rio Mekong e em áreas da atual Malásia. No século VI, a elite de um proto-estado conhecido pelos chineses como Shen Na se rebelou contra o domínio exercido pelo Reino de Funan, ao qual devia pagar tributos, derrubou seus governantes e fundou o Império Kaimer. Por volta de 800, um príncipe chamado Jayavarman II consolidou e expandiu o Império Kaimer, que passou a reunir áreas onde hoje se encontram Camboja, o Laos, a Tailândia e parte do Vietnã. Sua capital ficava em Angkor, no Camboja. A força do Império Kaimer assentava-se numa burocracia centralizada que exercia forte controle sobre a mão de obra. Sua economia tinha por base a produção de arroz garantida por meio de canais de irrigação e a exportação de pedras e metais preciosos de especiarias e incenso. A autoridade dos imperadores possibilitou a mobilização de enormes contingentes para a construção de templos monumentais, dedicados tanto às divindades hindus quanto budistas. No século XII, o Império Kaimer alcançou seu momento de maior esplendor. Foi por essa época que o imperador, Suryavarman II, mandou construir o templo de Angkor Wat, edificado em homenagem a Vishnu, o deus hinduísta da preservação. Com mais de um quilômetro quadrado, o templo é a maior obra sacra do mundo. No início do século XIII, sob Jayavarman VII, o Império alcançou sua maior extensão territorial. Como esse imperador era budista, uma nova capital foi construída por nome Angkor Tom. A cidade, com 13 quilômetros de comprimento, abrigava um gigantesco templo em homenagem a Buda. A debilidade dos sucessores de Jayavarman VII propiciou uma sangrenta luta pelo poder entre facções da aristocracia, o que facilitou a invasão estrangeira e acabou levando o Império Kaimer à decadência. No século XV, os Kaimer foram derrotados e dominados pelos siameses, que era outro povo da região. Com relação à Índia moderna, vale destacarmos que no início do século XVIII, diversas potências europeias disputavam a supremacia no comércio com a Índia. Entre elas estavam Portugal, França, Holanda e Inglaterra. Em 1763, ao vencer a França na Guerra dos Sete Anos, os ingleses conquistaram o total controle da região. Em 1803, a Índia passou a ser um protetorado da Inglaterra. Em 1876, 20 anos depois de esmagar uma rebelião de indianos conhecida como Revolta dos Sipaios, o governo inglês incorporou oficialmente a Índia como colônia do Império Britânico. Em 1919, uma greve geral liderada por Mahatma Gandhi deu início a uma longa luta pela emancipação da colônia. Em 1947, o governo inglês reconheceu a independência de dois países na região, que são a Índia e o Paquistão. Hoje, a Índia está entre os países que mais crescem no mundo. Entretanto, continua sendo também um dos mais pobres. Sua renda per capita é de 620 dólares. Cerca de 380 milhões de indianos vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de R$ 3,00 por dia. Apesar do crescimento econômico, cerca de 2,5 milhões de crianças indianas morrem por ano. Embora já seja capaz de fabricar a bomba atômica, o Índice de Desenvolvimento Humano da Índia ocupa hoje a posição 126 em uma lista de 177 países. O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice elaborado por técnicos da Organização das Nações Unidas com base em quatro indicadores, que são expectativa de vida, taxa de matrículas nas escolas, renda per capita e alfabetização. Para encerrarmos esse vídeo, vale destacarmos que a Índia é um país asiático localizado no sul do continente, em uma região conhecida como subcontinente indiano. Sua capital é a cidade de Nova Delhi e, além de ser um dos maiores países do mundo em extensão, a Índia é o segundo mais populoso, com mais de 1,3 bilhão de habitantes. É considerado um país em desenvolvimento e que faz parte dos BRICS. A Índia é um território essencialmente rural, com a maior parcela da população vivendo no campo e que depende, sobretudo, das atividades primárias, como a agricultura e a exploração de recursos naturais. Alguns setores da indústria têm apresentado avanços importantes, não obstante a presença de gagalos estruturais. No próximo vídeo eu falarei sobre os maias, os aztecas e os incas. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre os maias, os aztecas e os incas. Um grande abraço e tchau, tchau.